Uma kumake imara Uma kumake imara Uma kumake imara Uma kumake imara Temmike coiako Eja fa se mara Temmike coiako É capaz é marar Cuma, cuma, que marar Cuma, cuma, que marar Cuma, cuma, que marar Cuma, cuma, que marar Enna ri, toda ri Enna ri, carna ri Enna ri, toda ri, genna ri, carna Paz, paz, enna ri, se utag Enca, paz, se marar Cuma, cuma, que 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 marar Obrigado.